Olá para você ligado na programação da TBO, veja só o que aconteceu. Pessoas tiveram que se trancar dentro de um container para se proteger de um ataque de abelhas. É que as abelhas enfurecidas fizeram uma espécie de ronda no entorno desse container e não permitiram que essas pessoas saíssem de lá. Essas pessoas só se livraram das abelhas depois de uma ação muito precisa do corpo de bombeiros. Os bombeiros utilizaram uma roupa de proteção e iniciaram um ataque aos insetos com um jato de água neblinado. Apenas desta forma, os trabalhadores conseguiram deixar o container com segurança. As duas vítimas do sexo masculino de 47 e 59 anos foram atendidas inicialmente pelos bombeiros e foram encaminhadas para o hospital regional da cidade. Ainda conforme os bombeiros, o motivo do ataque agressivo teria sido o barulho causado pelo trator que operava no local. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aqui na programação da TBO. A gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo. TBO. 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 TBO.